Olá, o meu nome é Elânia, sou psicóloga, trabalhadora e moradora do distrito do Grajaú, no extremo sul da cidade de São Paulo, e o meu trabalho é de oficineira de gênero e sexualidade com o público infanto-juvenil. Trabalho com crianças, adolescentes, seus familiares, educadoras e educadores sobre a importância de se discutir sexualidade desde sempre. E sexualidade é corpo. Falar sobre sexualidade não é falar sobre ato sexual. Falar sobre sexualidade é falar sobre existência, sobre o respeito ao próprio corpo, respeito a outras corporeidades, a outras existências. Eu contribuo com a luta contra a LGBTQIA+, a partir do momento que me proponho a trabalhar com crianças, adolescentes e seus familiares e comunidade sobre a importância do respeito à diversidade. O maior desafio enfrentado hoje no nosso território aqui do Grajaú e na cidade de São Paulo com relação à LGBTQIA+, fobia, é justamente a resistência que se tem em falar sobre essa temática com crianças e adolescentes. Quando nos propomos a olhar para a infância enquanto potência, a olhar para a adolescência enquanto potência, nós construímos uma sociedade justa e igualitária para todo mundo.